Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram. Banca CESP 2019, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e a aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente, caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Item correto. O STF entende, na súmula de 711, que se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou a permanência, durante a prática do crime, aplica-se a lei nova, ainda que mais gravosa. Observação. A lei nova, neste caso, entra em vigor durante o crime, não depois. Banca CESP 2013, DPEM, Agente Penitenciário. O direito penal brasileiro não admite penas de banimento e de trabalhos esforçados. Item correto. As penas de banimento e de trabalhos esforçados não são admitidas no direito penal brasileiro por força do que dispõe a Constituição Federal. Artigo 5º. Não haverá penas letra A de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Letra B de caráter perpétuo. Letra C de trabalhos esforçados. E letra D de banimento. Banca CESP 2013, DPEM, Cargo Agente Penitenciário. A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático constitui crime insuscetível de graça ou anistia. E tem errado. A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático não é terrorismo. A ação de grupos armados, neste caso, conforme prevê a Constituição Federal, é apenas inafiançável e imprescritível. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Banca CESP 2013, Polícia Rodoviária Federal. O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras. Ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. Item correto, conforme gabarito oficial da banca. O princípio que exige que o tipo penal incriminador seja criado por lei em sentido estrito não é o da legalidade, mas o da reserva legal. A reserva legal é subprincípio da legalidade, de forma que, indiretamente, a legalidade se aplica ao caso. Observação. A banca poderia ter sido mais específica, evitando causar confusão. A questão não chega a estar errada, mas poderia ter sido mais específica. Banca CESP 2013, Polícia Rodoviária Federal. A extraatividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. Item correto. A lei penal, como regra, somente produz efeitos durante sua vigência. Mas, em determinados casos, a lei penal poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultrativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultraatividade, são espécies do gênero extraatividade. Banca CESP 2013, Polícia Federal, cargo escrivão da Polícia Federal. Julgue os itens subsequentes relativos à aplicação da lei penal e seus princípios. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. A exceção é a extraatividade da lei penal mais benéfica, que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultraatividade. Item correto, a lei penal benéfica poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultrativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultraatividade, são espécies do gênero extraatividade, seja é auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que, em relação ao lugar do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria do resultado. Item errado, se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a missão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, de acordo com a teoria da ubiquidade. Código Penal, artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a missão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Banca CESP, 2019, CGE, cargo auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que, a lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, ainda que ocorra superveniência de lei penal mais gravosa ao longo da atividade delitiva. E tem errado. De acordo com o STF, súmula 711, se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou permanência, durante a prática do crime, aplica-se a lei nova, ainda que mais gravosa. Banca CESP, 2019, TJ, titular notarial. Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro, Poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena por estrangeiro domiciliado no Brasil. Item correto. Neste caso, temos uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, prevista no artigo 7º, inciso 1º, a linha D do Código Penal. Artigo 7º, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Banca CESP, 2019, TJ, cargo titular notarial. O brasileiro que praticar crime em território estrangeiro poderá ser punido, devendo ser aplicada ao fato a lei penal brasileira, ainda que o agente não mais ingresse no Brasil. Item errado. Neste caso, o agente até poderá ser punido, Mas por se tratar de extraterritorialidade condicionada, artigo 7º, inciso 2º, a linha B do Código Penal, a entrada do agente no território nacional é necessária, por ser esta uma das condições para a aplicação da lei penal brasileira. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição deste vídeo.